Opa, Diogo Mitsuda! Nesse vídeo eu vim falar pra você qual a melhor forma de estar trabalhando pela internet. Fica nesse vídeo que no final dele eu estarei dando a conclusão dele. Mas antes de começar o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal ou se você está chegando pela primeira vez, você pode estar se inscrevendo aqui nesse botãozinho vermelho embaixo ou aqui no canto. Assim você vai estar recebendo as notificações. Lembrando também, praticar esse sininho cinza aqui embaixo, tá ok? Já aproveita e dá um like também, porque se você chegou nesse vídeo, quer dizer que você está interessado nesse conteúdo. E o YouTube vai entender que você também, se você der um like, quer dizer que você quer receber mais conteúdos como esse. Vamos começar então. Eu venho acompanhando também alguns afiliados que trabalham com o YouTube, com o Facebook, e eu verifiquei que muitas pessoas começam a trabalhar com essas vendas rápidas. Não sei se você ouviu falar, aquelas pessoas que postam nos grupos do Facebook para ter resultados mais rápidos. Eu entendo essa situação porque quem está começando no marketing digital, no marketing de afiliados, quer resultados mais rápidos, quer ver a sua primeira venda ou outras vendas. Eu conheço até afiliados que conseguiram R$14.000 vendendo nesses grupos de Facebook. Assim, eu não tenho nada contra esse tipo de trabalho, só que depois eu também vou falar no final do vídeo uma conclusão minha referente a isso. Mas eu vou falar muito bem também de que, se você queira começar a trabalhar como afiliado, sim, eu aconselho que você comece a vender dessa forma, de uma forma correta, sem fazer spam. Mas, eu vou falar também para vocês de um outro ponto, que seria como você começar a trabalhar de uma forma correta. Mas antes disso aí, eu vou falar para vocês que a própria venda nos grupos de Facebook, você pode estar começando de que forma? Você posta lá, né? E depois você acaba vendendo esse produto para a pessoa. Tá ok, até aí tudo bem. Só que, eu me peguei alguns dias atrás, referente a uma doença que um amigo meu teve, né? Na verdade, ele fez uma cirurgia e depois ele ficou encostado. E eu comecei a observar que ele teve que ficar encostado, afastado do seu emprego, né? Correndo risco até mesmo, porque os diretores não gostaram que ele saiu da empresa para tirar um atestado, no caso. Para o meu caso, é um absurdo isso. Uma pessoa que faz uma cirurgia necessita, sim, de repouso. Só que, como você é empregado, né? Você não tem muita escolha. Mas, enfim. Daí, ele foi trabalhar, né? Passou mal lá. Depois, teve que pegar atestado mesmo, de 10 dias. Quase morreu. Creio que muitas pessoas já passaram por isso também, né? Eu já passei também por isso e eu acho um absurdo essa questão. Mas, enfim. Isso daí seria um papo de outro vídeo, que eu já também falei já alguns dias atrás também. Mas, enfim. A pessoa, ela ficou encostada, né? E acabou, provavelmente, ela vai perder, né? Alguns dinheiros aí na sua folha de pagamento. Ou até mesmo, se você é um autônomo, se você ficar também encostado, você não vai conseguir faturar. Porque a sua mão de obra, você precisa estar lá, empresa, pra poder começar a colocar em faturamento o seu conhecimento, né? Se você é um autônomo. Mas, também, uma pessoa que mexe com as vendas no próprio Facebook, através dos grupos. A pessoa vai lá, vai ter que ficar postando, né? Todo dia ela posta lá. E ela acaba vendendo o produto. Vai estar acompanhando e tudo mais. Só que, se ela ficar acamada, fazer absolutamente nada, não sair da cama, não pode nem mexer no computador. Então, sim, ela vai acabar ficando à mercê dos grupos, no caso, que ela tá vendendo. Só que, assim, ela não tá lá no computador. Não vai ter como vender. Então, esse é o grande problema de estar trabalhando de postagens no grupo de Facebook. Essas formas de venda rápida. Eu tinha falado no início do vídeo, aquilo que eu vou falar no final do vídeo. Que seria, você vai ter que automatizar esse tipo de vendas. Ou seja, você cria toda aquela estrutura que eu sempre falo aqui. Autoresponder, blog, vídeos no YouTube, que deixa tudo automatizado pra você. Por quê? Porque, se acontecer uma forma dessa aí que eu falei pra você. Ficar doente, não puder chegar no computador, não fazer nada mesmo. Eu conheço afiliados que faturam também, igual a mim também, que, no caso, não faço nada. E acaba caindo vendas pra mim constantemente. Essa é uma das melhores formas. Você leve pessoas pra sua estrutura. Autoresponder, blog, canal no YouTube. O canal no YouTube é até mais ou menos. Mas, sim, o mais específico seria a sua lista de e-mails. Você leva essa pessoa pra lista de e-mails, sendo em qualquer nicho. Sendo de finanças. Igual, por exemplo, eu trabalho aqui. Falando sobre como ganhar dinheiro online. As pessoas assinam lá meu e-mail. O meu e-mail marketing. Vou encaminhar uma esteira, digamos assim, de e-mails, um atrás do outro. E a pessoa vai receber esse conteúdo e ela vai acabar lendo, vai acabar comprando até mesmo produtos através do meu e-mail. Então, isso, sim, é uma forma muito mais sustentável, digamos assim. Melhor do que você ficar postando nos grupos, que vai depender apenas do seu trabalho lá. A sua presença no local. E, de forma contrária, se você automatizar tudo isso, você não precisa estar presente pra estar faturando. Então, essa é uma das melhores formas de como você pode estar começando a trabalhar pela internet, empreendendo. Essa é uma dica que eu quero deixar pra vocês. Eu já passei também por uma cirurgia e eu precisei ficar um pouco encostado. Não podia fazer muito esforço. E eu acabei faturando mesmo assim. Tem um vídeo aí atrás que eu deixei. Até mesmo, vou deixar aqui nos cards, aqui no final. Que eu acabei saindo do hospital, né? E acabou caindo vendas eu estando lá dentro do hospital. Então, é uma das formas que é mais sustentável de você estar criando o seu negócio online. Porque mesmo você passando algumas dificuldades, você vai estar, sim, também faturando. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. É um conteúdo bem básico mesmo. Um bate-papo mesmo, rápido. E que vocês possam estar refletindo sobre isso. O que eu estou falando pra vocês. Porque é uma realidade mesmo. Nós nunca sabemos o dia de amanhã. Então, que vocês possam estar focando nessa parte de estar construindo a sua estrutura online. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo. Se você gostou desse conteúdo, já dá um like aqui embaixo. Porque o YouTube vai entender que você gostou desse conteúdo e vai te mandar mais ainda. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva nele também. Pra que você não possa estar perdendo nenhum conteúdo quando eu subir meus vídeos aqui no canal. Tá ok? Então, fico por aqui. Um forte abraço. Eu sou o Diogo Mitsuda. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho